Oi, meus amores! Bom dia, eu espero que esteja bem com todo mundo. Olha só, hoje eu trouxe pra vocês uma bolsinha porta-máscara, limpo e suja. Ó, simples, tá? De fazer muito rapidinho. Olha só, eu peguei na internet o modelinho, mas adaptei alguma coisa. Olha só, cabem as máscaras, ó. Esse daqui tá meio apertadinho, porque as máscaras aqui eu fiz maiores pra encomenda de uma pessoa. Ó. Como que faz, ó? Eu tenho o botãozinho, olha aqui. Aí, pode colocar na bolsa, ó. Mas, às vezes, a bolsa é pequena, não tem muito espaço. Eu adaptei esse elástico aqui, ó, pra ficar assim. Olha só que legal. Tá vendo? Aí, cabe até no bolso da calça, da bermuda, né? Da saia. Olha só. Tá vendo? Então, olha só, vamos pras medidas. Eu fiz o molde aqui, é... Eu ainda não sei se eu vou conseguir fazer link de molde, igual tem muita gente que faz. Eu vou dar uma pesquisada na internet. Se eu conseguir, eu vou disponibilizar o molde. Se eu não conseguir, eu desenhei o molde. Eu peguei uma folha. E olha só, um pedaço de papel. A medida é 30, ó. 30 de comprimento por 15 de largura. Tendo dois bolsos. Os dois bolsos. Ó, um bolso aqui e um bolso aqui. Pro bolso, a gente vai medir 15, ó, 15 por 12. Tá ok? Então, eu coloquei aqui também, ó, o material. É... Aqui sai o 11, mas é um, tá? Um plástico de 30 por 15, que é o plástico principal, ó. Dois plásticos de 15 por 12, que são os dois bolsos. Um pedaço de elástico de 16. E aproximadamente, a gente vai gastar um metro e 30 de viés. É aproximadamente, tá? Então, vamos... Eu já cortei o meu aqui, ó. Ó. Já deixei certinho. Já cortei na medida o plástico. Os dois bolsos, ó. Vendo? E já também arredondei as pontas. Então, vamos pra máquina agora, pra gente fazer essa peça. E aí, pessoal? Então, vamos lá, ó. Primeiro, nós vamos começar colocando o viés no bolso. Nos bolsos. Ó, tá aqui meu bolso. Vou colocar o viés na parte... Nossa, é horrível trabalhar com plástico. Na parte retinha, tá? Tá aqui o meu viés, igual eu gosto de fazer, ó. Já tá vincadinho. Tá bom? Vamos lá, então. Vou colocar o viés nos dois. Agulha pra... Pra esquerda. Vou colocar a viés nos meus dois bolsos. Um bolso. Segundo bolso. Olha só. Agora que eu coloquei o viés nos dois bolsos... Olha só. O viés nos dois bolsinhos, ó. Dos dois lados. Eu vou fazer o quê? Vou chegar... Vou chegar... Isso lá pra trás, pra ver se dá pra ver. Olha aqui, ó. Vou colocar certinho a parte aqui, ó. Aqui, ó. Redondinha com redondinho. Eu gosto até de colocar um alfinetezinho aqui, bem na pontinha, onde vai pegar o viés, que não tem problema. Pra quê? Pra poder segurar o plástico. Porque esses plásticos são terríveis de trabalhar. Ó, o outro lado. Ó. Rente pontinha com pontinha. Coloca um alfinete, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou medir pra ver se os dois bolsos, ó. Ficaram certinhos, ó. Pera aí. Olha lá, ó. Tá dando pra ver, ó. Os dois bolsinhos, ó. Porque tá frouxinho aqui, ó. Ó. Certinho, ó. Ó. Viés com viés. Certinho, certinho. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou pegar um pedacinho de viés, aqui, cerca de uns oito centímetros, só pra gente fazer um... Colocar uma argolinha de chaveiro, caso a pessoa queira prender em algum lugar. Tá? Questão de oito centímetros. Então, eu vou passar uma costura aqui, pra gente pregar aqui. Aqui. Ó, fiz o pedacinho. Aqui, certinho. Eu vou pregar, vou escolher uma beirada. Não vou pregar no meio, pelo seguinte. Porque na hora, se eu pregar no meio aqui, ó. Se eu pregar nesse meio aqui. Olha, na hora que eu for, porque ele vai ser prego pelo avesso. Na hora que eu pregar nesse meio aqui. Vai ficar durinho. Então, eu vou pregar. Mais na beiradinha. Vou dar só uma costurinha. Ó. Aqui, assim, aproximadamente, ó. Só vou dar uma costurinha, só pra segurar, pra depois ser mais fácil pra colocar o viés. Eu vou colocar ele no avesso, tá? No avesso que eu quero fazer nas costas do meu trabalho, ó. Porque aqui é por dentro do trabalho, né? Eu vou colocar por fora, no caso. Ó. Por fora do meu trabalho. Vendo? Vou cortar aqui pra ficar do tamanho do plástico. Eu só passei uma costura por segurança. Agora, eu vou vir desse lado aqui, ó. Vou começar do outro lado, porque é onde vai ser a minha emenda. Como esse não tem pontinha pra gente começar, a gente começa do meio. Então, vamos lá. Vamos começar aqui do meio. Bom? Pra gente fazer, ó. Vou... Meu viés já acabou o vinco. Vou dobrar. Vamos lá. Ó, tô prendendo o... O bolso. Aqui, já tá chegando a parte redonda, ó. Então, eu vou bem devagar. Tá dando pra ver, pessoal? Ó. Parei. Vou levantar meu calcador. Dar uma viradinha. Pera aí. E aqui vai dar uma preguinha. Se eu não virar certinho. Vendo? Passei da primeira ponta. Agora, eu vou fazer todo em volta. Quando eu chegar lá, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha só, pessoal. Antes de terminar, eu esqueci de falar sobre o elástico. O elástico vai ficar em uma das pontas, ó. Aqui, como eu já fiz, né? Então, eu vou colocar o elástico aqui. O que que eu fiz? Eu dobrei, assim, ó. Ao meio. Medi o centro, ó. O centro. É onde vai ficar o meu botão. Vou explicar. O elástico... Eu tive essa ideia pelo seguinte. Porque nem todo mundo tem... Como colocar botão. Aí, teria que levar no armarinho. Ia pagar, no caso. E com isso, vai encarecer a peça. Aí, o que que eu pensei? O elástico, pra quem não tem botão, também é uma boa opção. Só que quem for por o elástico e o botão... Olha só. Uma dica. Quem for botar o elástico e o botão... Não pode colocar o elástico junto assim, ó. Porque na hora de pregar o botão, fica muito duro. E o botão não vai conseguir... Vai ficar saindo. Então, o que que eu aconselho? Ó. Abre o elástico. Olha aqui, ó. O centro tá ali, tá vendo? Onde tá o meu risquinho. Ó. Centro tá ali. Onde tá o meu risquinho. Aqui tem um risquinho, ó. Pequenininho, mas tem. Ah lá. Deixa uma abertura, assim. Aí, lembra também que o elástico... Coloca do lado de fora da peça. E não de dentro. Aí, ah, mas vai ficar difícil. O que que nós vamos fazer? Deixa eu voltar... Lá no meu durex. Ó. Vamos pegar um pedacinho... No caso, isso daqui era pra eu ter feito antes. Pegar um pedacinho de durex, ó. Vendo? Vamos virar aqui. Fiz serviço que não tinha necessidade de tanta... Porque eu esqueci realmente do elástico. Ó. Vou colocar um pedacinho de durex aqui. Ó. E o outro pedaço aqui. Pronto. Segurei. Olha lá, ó. Meu elástico tá seguro. Vendo? Posso levantar, ó. Que vai levantar junto. Mas isso daqui seria bom fazer antes, tá? É porque eu esqueci realmente. Mas já tá... Acho que deu pra... Pra pegar, ó. Agora eu venho, vou terminar a costura, ó. Vou terminar a costura. Olha aqui. Agora eu cheguei no final, tá vendo? O que que eu vou fazer? Aqui. Eu vou cortar... Um pouquinho maior o viés. Ó. Vou dobrar... Pra dentro. Tá vendo? Vou dobrar. Vou fazer a junção aqui, ó. E vou dar o acabamento aqui. Ó. Vou terminar, então. Aí, agora sim, eu dou o retrocesso. Aí, a nossa peça tá terminada. Tá vendo? Que rapidinho, ó. Terminei a peça. Eu vou lá do outro lado, pra mostrar pra vocês certinho. Olha só, ó. Nossa peça tá pronta. Eu aproveitei, já preguei o botão. Olha só. Ó. Vendo? Então, digamos... Que eu não tivesse o botão. Ó. Tá solto, ó. Fechou. O elástico prenderia, olha. Vendo? Isso é pra quem não tem botão mesmo. Olha só que legal. E a gente pode fazer também, ó. Combinações, ó. Tá vendo? Eu vou colocar a máscara. Vender já pra cliente com... Com a máscara, ó. Peraí, deixa eu colocar desse lado aqui, pra caber melhor. Ó. Vender pra cliente com a máscara. Essas máscaras aqui, gente, são super gigantes. Porque a menina me pediu bem grandona. Tá? Aí, por isso que eu tô... Tô até dobrando, ó. Porque não é o tamanho padrão, não. Porque ela é bem grande, a menina. Ó. Fechei, ó. Ó. E isso daqui, caso a pessoa queira, né? Ó. Colocar uma argolinha de chaveiro. Aí, bota na bolsa. Pra poder colocar. A gente pode fazer kits assim também, ó. Eu fiz um kit assim. Uma cliente pediu, ó. É até com esse do mostruário, que eu mostrei pra vocês, ó. A garrafinha que eu já ensinei. Né? Ó. A garrafinha. A máscara. E uma necessaire, ó. Ela pediu. Olha aqui a necessaire. Deixa eu chegar mais pra longe. Pra ver a necessaire. Ó. Essa necessaire eu vou ensinar em outra aula. Ó. Vendo? Aí, ó. O kitzinho. Pra pessoa. Ó. Acho que tá dando pra ver, né? Show. Eu vou levantar o telefone. Ó lá. O kitzinho. A garrafinha. Máscara. Máscara, ó. Pode também colocar outras máscaras, ó. Porque igual essa rosinha combina. Ó. Então, pode vender o kitzinho. Tá bom, pessoal? Gostaram da aulinha de hoje? Espero que tenham gostado. Super rápido fazer essa peça, né? Já volto com o nosso versículo. Olha só, pessoal. Eu achei duas máscaras pequenas aqui. Pequenas, sim. Que eu digo que cabe no meu rosto. Pra vocês verem que dá. Tá? É porque... Ah. Falei... Vou falar... Eu procurei aqui. Falei porque senão eles vão achar que o tamanho é pequeno. Mas, também, se vocês acharem que é pequeno, é só a lau. Tá vendo? Tá certo? Porque, também, se ficar muito aqui... É... Como que fica pegando a mão, né? Mas, é só aumentar também. E outra coisa. Cabe até três máscaras de cada lado. Eu já fiz o teste. E, em questão de sujo e limpa, aí fica da cabeça de cada um. Ou a gente... É... Tem gente que tá fazendo etiquetinhas pra colocar sujo e limpa. Eu poderia, no caso, que eu trabalho com tinta de tecido, escrever sujo e limpa dos lados. Entendeu? Mas, como isso daqui é mais pra adulto, aquele outro que a gente ensinou, é mais infantil. Que eu ensinei. É... Por isso que eu coloquei sujo e limpa. Pra criança ter a noção, né? Agora, aqui, como é mais adulto, a gente, eu acho que tem. Quem sabe onde é a suja e a limpa, né? Eu acho. Eu coloco... Eu tenho, eu coloquei na minha bolsa um desse, mas eu coloco de um lado máscara pra mim, outra pro meu filho, pra quando eu vou à rua. Eu tenho um menino de nove anos. E aí, eu coloco pra mim e pra ele, né? E... No caso, se cair no chão alguma coisa, eu já vou colocar na repartição dele. Então, tá vendo, pessoal? Cabe as máscaras, tá bom? E aí, pessoal, voltando, né? Pro... Pro nosso versículo agora. Mas antes, eu quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal, que estão dando joinha lá, que estão curtindo, que estão compartilhando. Obrigadão. Continue aí. Compartilha. Tá bom, pessoal? Me ajuda a dar o joinha lá. Se Deus quiser, a gente vai conseguir logo fazer bastante vídeos, mais peças. E aqui, é... Eu vou deixar na descrição desse vídeo e de todos os outros. O meu... O meu Facebook e o meu Instagram. É... É só vocês clicarem e ir lá. Vêem as peças. Se tiver alguma coisa de interesse de vocês, entre em contato comigo. Se tiver alguma dúvida também sobre os vídeos, entre em contato comigo, que eu vou tentar ajudar. E se tiver alguma peça que vocês gostariam de aprender, só falar, que se der, a gente faz o vídeo pra ensinar. Bom, o versículo que eu escolhi hoje, tá em Hebreus 11, 1, que diz assim... A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. É o que a gente tá passando, né? Nesse momento. Se a gente não tiver fé, principalmente nesse período de pandemia, que todo mundo tá vivendo. Aqui na minha cidade tá um caos. Fecha comércio, abre comércio. Por isso que eu tô fazendo esses videozinhos das bolsinhas e coisa do álcool em gel, porque ainda tá usando muito, vendendo. É... Não tô vendendo muito não, mas tá bom. Não tô vendendo do jeito que eu gostaria, né? Então, pessoal, eu espero que tenha ajudado. E vamos com fé. Porque a fé é a esperança que a gente não vê, mas que a gente tem certeza que existe. Nós não vemos Deus, mas a gente sente, a gente presencia certos fatos na nossa vida que a gente sabe que é verdadeiramente Deus. Então, é a nossa fé. E cada vez mais temos que ter fé. Que tudo há de melhorar. Que tudo há... Que iremos vencer. Então, pessoal, ó... Muito obrigado por hoje. Obrigado pelos compartilhamentos. Obrigado por todas as coisas. Ah, que Papai do Céu abençoe vocês. Que dê um ótimo dia, uma ótima tarde. Esse vídeo eu tô gravando agora... Falta 20 pro meio-dia. Então, um bom dia, uma boa tarde pra todos. Fique na paz. Um super beijo no coração. E até o próximo vídeo, tá? Bye, bye. Fica com Deus.